Por que todo número elevado a zero é 1, diferente do zero? Vamos pensar assim, mil dividido por mil, 1, 5 dividido por 5, 1. Então qualquer número dividido por ele mesmo o resultado é 1, certo? Beleza, então vamos pensar de novo. 7 dividido por 7 é igual a 1, ok. Vamos pensar assim gente, as regrinhas da potenciação. Então divisão de mesma base, nós repetimos a base que é o 7 e vamos subtrair os expoentes, não é isso? Sim, o expoente não tem nada, sabemos que é 1. Subtrair os expoentes, 1 menos 1 que vai dar 0, que é igual a 1. Então qualquer número elevado a zero, diferente do zero, o resultado é sempre 1. Essa é uma das explicações. E você, quer saber outro tipo de explicação para justificar o mesmo resultado? Deixe nos comentários.